Olá, minhas divas! Tudo bom com vocês? Bom, eu resolvi fazer um vlog pra vocês de hoje, dia 25 de abril, sábado, e domingo, dia 26 de abril. Porque amanhã eu e minha irmã iremos fazer a corrida da W1. É uma corrida só para mulheres. E hoje é a retirada do kit. Eu resolvi fazer esse vídeo pra vocês pra mostrar como é que vai ser mais ou menos o nosso dia, porque hoje é a retirada do kit. É uma corrida só para mulheres. A Mizuno está patrocinando, então vai ter uma recepção lá no Aterro do Flamengo entre 8 da manhã até 6 da tarde. Nós estamos saindo de casa em torno de 9 e meia da manhã pra buscar o nosso kit e aí nós vamos aproveitar. Então, eu tô até com a colinha aqui pra mostrar pra vocês o que que vai ter. Vai ter a Mizuno, que vai ter um circuito funcional, o Verne, que vai ter o cuidado pro cabelo, manicure, design de sobrancelha, isso tudo de graça, já tá incluso na inscrição. A Vichy, pra cuidar da pele, a Nestlé, La Fruta com sorvetes, né, da linha La Fruta, La Fruta, Massoterapeutas e vai ter food truck, tapioca, massas artesanais, açaí e aulas. Vai ter aula de Zumba, aí tem os horários direitinho, aula de Zumba, alongamento, aula de ginástica, essas coisinhas. Então, eu tô de conta amanhã. Então, tá aqui a minha colinha pra mostrar pra vocês. Espero que vocês gostem dessa nossa vida fitness. Porque, gente, eu nunca imaginei que eu poderia correr na minha vida. Só que hoje eu vejo que a vantagem melhora muito mais a nossa respiração, a nossa saúde também. Temos que fazer alguma atividade física. É ideal. E correr faz muito bem. Eu adorei, tô adorando correr. E essa vai ser uma das corridas que eu espero poder me divertir muito. São 4km, 8km. E aí, minha irmã, como estamos iniciando agora, nós escolhemos 4km. Vou chegar lá na TV, vou mostrar pra vocês o que eu for fazer. Então, vamos conferir? Vamos lá! Tchau, tchau, tchau! E aí, minha irmã, já acabamos de chegar aqui, nós já acabamos de pegar o vídeo. Eu vou filmar tudo pra vocês, mas eu não vou nem falar da música, do vídeo, eu tô chorado. E aí, minha irmã, já acabamos de pegar o vídeo. E aí, minha irmã, já acabamos de pegar o vídeo. E aí, minha irmã, já acabamos de pegar o vídeo. E aí, minha irmã, já acabamos de pegar o vídeo. E aí, minha irmã, já acabamos de pegar o vídeo. E aí, minha irmã, já acabamos de pegar o vídeo. E aí, minha irmã, já acabamos de pegar o vídeo. E aí, minha irmã, já acabamos de pegar o vídeo. E aí, minha irmã, já acabamos de pegar o vídeo. E aí, minha irmã, já acabamos de pegar o vídeo. Tchau. 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 Bom dia, meninas. Tudo bom? Estamos aqui na corrida hoje, domingo, dia 27 de abril. A corrida começa daqui a pouco, 7h30, agora está o alongamento. E hoje eu estou toda preparada. Essa é a blusa da corrida. Estou de log. Esse é meu número, 14389. E aí eu vou filmando pra vocês, mais ou menos. Hoje eu vou filmar muito, porque na corrida eu não vou ficar parando pra tirar foto pra filmar pra vocês. Mas enfim, eu espero tentar mais ou menos. Quando eu venho, eu vou mostrando pra vocês. E quando acabar a corrida, eu venho e retorno pra falar com vocês novamente. E até daqui a pouco. Tchau. 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 Agora vamos pegar as fritas, só tem banana e maçã, vou pegar a banana, um copo de Vitorade, para repor as energias, que o Vitorade também está patrocinando, ai, cansaço. Só para mostrar para vocês a medalha aqui, essa é a frente da medalha e essa aqui é as costas, eu achei ela muito fofinha, agora nós vamos esperar a da Carla completar os outros quilômetros, que eu fizemos quatro, grande beijo e até mais. Obrigado. Obrigado. Obrigado.